Música Música Aayora foi para a cabeça ali Música 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 O cara é forte, ela está Ela acaba se pegando Música 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 Está dívida Está dívida Música que linda foi uma ideia estamos a fazer um vídeo eu só quero vestir este vestido porque esta canzola estava toda suja então lindo penteado da prima que princesa como se chama como se chama como se chama esta princesa pisa ali no tapete Samira princesa Samira e ela não chora princesas não choram quando eu puxo um mucado ela não chora tem que ter cuidadinho para não machucar não é não é eu só lembro nesse canal aqui em cima está linda se vocês tiverem uma prima igual a minha prima que é desta altura fazem um penteado estou na casa de banho porque é o meu quarto não é casa de banho e vou para um passeado eu giro aquela bonita de banho aquela bonita